O amor é um beijinho, se parece o pedido Não lhe vai faltar o tarde, não lhe espera o que tem que irá O amor é um beijinho, fica devagarinho a escapar O amor, sei Essas palminhas vão lá para a gente crescer Vá lá que eu já vou dançar aí para baixo Escrevi o teu nome, na areia da praia Escrevi o teu nome, o mar o apagou Escrevi o teu nome, na areia da praia Escrevi o teu nome, o mar o apagou Cuidado, se ele é um homem rico, de perto eu acredito Não lhe vai faltar o tarde, não lhe espera o que tem que irá O amor é um beijinho, fica devagarinho a escapar O amor, escrevi o teu nome Boa Carolina Boa Carolina